Amor! Amor! Ora sim, já está você pronto, mozada! Já! Sim, mozada! Veja! Uhum! Quem é que é você? Pera, mamãe! Eu queria fazer! Ah, não, irmão! Quem é que é você? 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 Amor, é ouro branco! Sabe de novo? Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Ouro branco, infantinho que pai não experimenta! Meu corpo acássico! Que ele, ele grupo, cachoeira! Sua! Hoje ele, amor! Sua, que ela? Amor! Boa, tuta pai! Sua, que ela? Claro que não! Hoje é mais outro, isso é! Uhum! Vamo! Ai, gente! Uhum! Ai, filho, eu gosto de tão do состоitário! Ele gosta! Nós dizemos, é pitidosa e rendosa! Aí ele é 2, não 1... Que lá! Ele... Este é apenas... 2 copos da roça... Ele só, assim... 2? 2 copos da mãe... Não, tchau! Que ele pula assim, não! Então, não gosta, Marte... É mesmo. Ouro branco, distribuído para o Grupo Cachoeira. Para mais informações, contácte-se para 989-2030 ou 999-2303 ou também 928-2311. E fixo 265-45-00, arroz ouro branco.